Oi rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Arqueiro Gamer e hoje estou aqui para trazer a vocês mais um vídeo de uma gameplay de um jogo diferente que nunca trouxe aqui no canal, né? Vou analisando o jogo, vou adicionar o quadrado analisando o jogo, vou analisar aqui o Just Cause 3, tendo em vista que eu já joguei o Just Cause 3 e já o platinei também, né? Platinei agora, por isso que estou fazendo o jogo, porque depois desse vídeo aqui eu vou deletar e aí eu vou para outros jogos, certo? Claro, se houver um público maçante que quiser que eu faça uma série disso, eu faria, mas se vocês gostarem, vocês têm que deixar bastante gostei e pedir bastante comentários. Caso não seja feito, aí eu sigo em frente, né? E vou fazendo outros vídeos de outros jogos e com o tempo vocês vão gostar de um jogo ou possivelmente eu vou querer fazer algum jogo. Já tenho em mente, na verdade, algumas séries que eu quero trazer aqui para o canal e eu espero que vocês gostem e apoiem, né? Inclusive, eu não sei se será essa semana ou semana que vem, terá uma votação aí para vocês poderem me ajudar em várias coisas aí dentro do canal, eu vou pedir para vocês me ajudarem. Mas isso aí eu faço um vídeo separado e mais explicadinho. Então esse jogo aqui, vocês sabem que ele ia ser lançado para o mundo inteiro, menos para a América Latina, de graça, né? Para quem é assinante da Precision Plus. Certo? E é um jogo grátis do mês, né? Só que ele não foi lançado, aí foi um descaso aí com os usuários da América do Sul e tal, né? Todo mundo se revoltou, não sei o que, foi uma péssima atitude que a Sony fez. A gente foi atrás e conseguiu esse jogo ser disponibilizado grátis em setembro, junto com o Infamous, a canção que já ia vir. Na verdade, não ia vir não, ia vir outro jogo e foi substituído pelos dois jogaços aí, certo? Então é tipo, Just Cause, como é que é esse tipo de jogo? É um jogo sandbox, né? De mundo aberto, tipo GTA. GTA V se assemelha bastante nesses mapas aqui, lembra bastante, pelo menos. Só que é assim, é um cara contra o mundo inteiro, sabe? É tipo um simul do Michael Bay, sabe? Muita explosão, muito tiro para lá, tiro para cá. Aquela coisa do americano, né? Toma tiro para caralho. E um cara que mata todo mundo, sabe? Aquela coisa meio absurda que gostam de fazer. Mas o jogo acaba sendo muito interessante, com muita coisa para fazer, muitos eventos. E o que eu quis trazer? Já que eu fiz 100% do jogo já, o que eu quis trazer para vocês? Eu liberei algumas cidades que eu já... Eu voltei atrás, né? Com algumas cidades que eu já tinha liberado. Para que eu possa fazer esse vídeo, tornar esse vídeo um pouco mais interessante. Então vamos dominar uma base. Eu vou pegar essa base aqui, porque eu acho interessante. Então, é... Vamos lá. A gente vai viajar para lá e aí a gente vai dominando essa base para a gente poder liberar. No caso, eu liberaria eventos, eu liberaria as minhas tropas rebeldes, né? E etc. Eu não vou dar muito, assim... Não é spoiler, né? Porque o jogo já é antigo, né? O DSC 3 não é desse ano, nem da ano passado. Se eu não me engano. Acho que 2015. Posso estar enganado. Mas eu acho que 2014, 2015... Faz um bom tempo que o jogo lançou, né? E eu gostei bastante dos jogos. Me diverti bastante. Me frustrei com alguns troféus, mas... Isso é de menos, né? Os platinadores aí... São a minoria dos jogadores do DSC 3, né? Então, estamos aqui na base de Feno, né? Não, Feno é a província, né? É a transmissora de cima a leão. E claro que eu já estou com todas as armas supremas aqui, né? Supremas nem tanto, mas... Pelo menos a bazuca é. Então, assim, a bazuca, pra vocês terem uma ideia de como... Ela é a mais forte do jogo, que é essa aqui que eu estou, né? É de Bavari, que é um alimento... O alimento aí que eles usam na campanha e tal... Que é pra fazer... É... Explosão... Munição explosiva e... Fazer escuro e... E várias coisas, assim... Eu não vou dar muito spoiler, de certa forma, né? Pra... Sei lá... Se de repente eu for fazer uma série, eu não vou ter que contar. Só pra vocês terem uma ideia do... Da... Da dimensão da explosão dessa bazuca... É... Porque se eu usasse na base, seria muito fácil, né? Seria muito rápido. Então, a gente vai fazer do objeto mais... Tradicional. Essa bazuca é extremamente forte. É a mais fácil do jogo. E olha só os tragos que ela faz. Eu vou atirar pra lá... E ver o tamanho da explosão que vai ser. Imagina se fosse na base, né? Porque daí não teria graça nenhuma. Ah, é pequeno. É pequeno porque tá longe pra caramba, né? Nem tão pequeno assim. Digamos que eu atire ali. Ali tá um pouco mais próximo, né? Isso é o nível da explosão. É absurda mesmo, né? E uma bazuca faz isso. Mas beleza. É... Tem vários desses... Esses objetos de caos, né? Que são... Esses objetos, assim... Marcados com essas tiras vermelhas... Que pertencem ao... Ao exército do... De Ravel, né? Que é o... O ditador dessa... Desse jogo. É o inimigo principal. E... É necessário pra... Pra conquistar essas bases... É pra destruir esses objetos, né? É claro... Que junto... Toda essa base... Terão os inimigos... Em solo, né? Poderão ter barcos, se for o caso... Helicópteros... Caças... É um jogo completo, assim... Muito divertido. É... Que não conhece muito do jogo... Tá apenas começando... Você vai... Demorar bastante até chegar ao final... Você também vai querer completar os eventos, né? Que vão te dar... Melhorias, né? Os mods... Esses mods aqui... Vocês podem ver, ó... Esses mods... São diversos mods... Que vão te ajudar... É como se fossem upgrades... Na habilidade... Você vai ganhando... Completando esses mods aqui... Então são vários... De vários tipos de... É... De entregar... Entregar não... Fazer vários... É... Eventos, né? É... Corrida de carro... De avião... De helicóptero... De... Espirro de uma base... É... É... Várias coisas diferentes... Em ponto... De... É... Desculpa... Eu tô... Confundindo um pouco... Eventos... Ou... Minigames, assim... De... Fazer a maior pontuação... E... Completar tal... Tal coisa em menor tempo... Essas coisas assim... Né? De vários jogos... Assim... Que... Desse tipo que tem, né? A própria GTA... É... Ele tem muito disso, né? Não tanto, mas tem... Vou botar uma bombinha ali... Naquela... Naquela... Sabe o que que é aquilo ali... Naquela bolota de... De gás ali... Eu acho que é gás aquilo ali, né? Aquilo ali também faz uma bela explosão, ó... Olha só que beleza... Tanque... Esférico... É... O jogo tem coisa pra caramba pra fazer... É muito bonito o jogo... É... Ele se passa numa... Num cenário fictício, né? Mas inspirado bastante na... Na Itália e na Grécia, né? Você percebe inúmeros elementos que... 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 Comprovam essa... Ideia, né? Além de ser muito bonito e tal... Muito interessante o jogo... Eu acho muito divertido... É... É... É uma coisa que se faz assim... Nossa... O Just Cause é... É muito bom... Mas... Não é muito bom... Mas... Não seja ser... É... Um jogo assim... Mediano... Ou seja... Um jogo divertido, sabe? Isso aí vai de opinião pra opinião, né? Claro, isso vai de pessoa pra pessoa... Quer dizer... É... Mas... Mas eu gostei bastante do jogo... Né? Muitos meus amigos gostaram... Muitos outros também não gostaram... Não é o tipo de jogo que serve pra todo mundo jogar... Tá? É... Obviamente... É... Apesar de tipo... Ele se assemelhar bastante ao... Ao... Ao GTA, né? Principalmente aos GTAs... Atuais, né? Então... Dependendo... Essa galera do gênero que gosta... A figada do GTA, né? Que gosta desse gênero assim... Vai curtir bastante... Ah, mas parece ser fácil o jogo... Não sei o que... Bom... É que eu já dominei o jogo, né? Eu já... Não estou manjando das habilidades do jogo... Já sei fazer tudo... Eu estou com vários mods... Que... Que tornam... É... A minha vida mais resistente, né? Menos impactos... Minhas armas estão mais fortes... Esse... Hulk, né? Que é esse gancho aqui meu... Tá muito... Muito bom também... Tem que ser várias outras habilidades... Muito interessantes... Que você vai ganhar na hora do jogo... Infelizmente... Eu fiz a... Burrice... De fechar o jogo... É... Sem completar... A maioria dos eventos... É... Isso aqui tá muito alto... Eu me perdoe se não tiver ouvido a minha voz... Mas... Realmente... Essa explosão aqui tá muito alta... Eu vou tentar baixar um pouquinho... Pra ver se... Melhora... Acho que ele melhorou... É... Bom... Como eu tava falando... O que eu já tava falando? Ah sim... Os eventos, né? Esses eventos... Vão dar suas habilidades... Vão dar melhorias... Que vão facilitar o seu jogo... Vão tornar o jogo mais divertido... Não vão tornar uma coisa muito repetitiva, né? Eu não sei se vocês já jogaram... É... Vocês chegaram a jogar o Mafia 3, né? Que é um... Uma... Uma série excelente, né? O Mafia... Infelizmente no Mafia 3... A... A mecânica de jogabilidade dele... Ficou muito fraca e obsoleta... E transformou o jogo muito cansativo, né? Você completando várias missões que pareciam iguais... O que não é... Não ocorre, né? Na... Na missão... Na campanha principal do jogo... Você tem várias missões parecidas... Tipo... Ah... Libera aquela cidade... Ou aquela base... Mas... Ao redor disso... Você tem muitas outras missões... Como proteger... Os civis... Ou proteger... Os personagens... E fazer muitas loucuras... Esse jogo torna o jogo muito divertido, né? As missões... Acabam sendo muito divertidas... Eu não acho que seja uma coisa totalmente viciante... Tipo... Ah, não... Eu preciso saber o que vai acontecer depois... Sabe? Não... É uma coisa que você pega... Você joga... Você se diverte... Você para... Você vai de novo... Você faz outra coisa... Você explora o mundo... Você anda de carro... De avião... De caça... De barco... De moto... De psicólogo... Não tem mais... De vários objetos... Inclusive com esse... Paraquedas... Com... Esse... Essa asa... Eu não sei como é que eu não... Esqueci o nome disso aí... Você explora esse... Vastíssimo mundo... Muito interessante... Muito legais... O Daniel também que viu... Que eu completei a base... Fechei a base aqui, ó... E é isso... Praticamente é isso, galera... Eu não quero mostrar muito assim no jogo... Realmente... Mas eu acho que... Eu vou mostrar a última coisa... A ideia seria só... Fazer esse... Explodir na base... Para eu gostar um pouco do conceito do jogo... Mas vamos também aproveitar um pouco do cenário, né... Então eu vou pegar aqui o carro... O segundo carro mais rápido do jogo, mas... O meu preferido... Que é o... O carro de Fórmula 1, né... Ele vem pela entrega... Entrega por um carro com um contêiner gigante, né... Beleza... Não questione o jogo... Ele já está com melhorias, né... Ele tem o pulo... O pulo... E tem o turbo... Todos eles melhorados... Como eu falei, eu completei o jogo 100%... Então eu fiz tudo... Esses eventos não são tão fáceis assim, né... Tá... A maioria deles são... Moleza ou medianos, mas... Tem alguns que são realmente difíceis, então... Requer muita habilidade... Então requer muito tempo para você se acostumar com... Os controles do jogo... Os controles do jogo são bem... Básicos, né... Pular... Carregar... Atirar... Mirar... Mirar nem tanto, porque nesse jogo você praticamente não mira, né... Não... Você não tem muita dessa questão da mira... Você tem mais um zoom... Aproximado da arma, mas mesmo assim... É... E várias outras... Coisas muito legais do jogo para fazer... Uma das coisas mais difíceis que eu gosto de fazer é andar com o carro... Como no GTA tem também, né... É... Essa diversão de você andar por aí e tal... E bater... E... E pular em rampa... E... E fazer manobra... E fazer muita sacanagem... No bom sentido, é claro... Só que tem um bom sentido... Ah... Vocês entenderam, acho... É... E andar de carro é uma ótima... Andar de carro, sei lá... É... É uma ótima coisa a se fazer... É muito divertido, eu acho, pelo menos... E andar... 300, 400 por hora... É super divertido... É... Sei lá... Eu acho... É... É... Não é divertido... Nossa, que diversão extrema, né... Mas é uma coisa alifiante... É relaxante, sabe... É... 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 Eu recomendo pra vocês jogarem, sabe... Se vocês... Deem uma olhada no jogo, se vocês quiserem, tá... É... 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 Eu não sei se ele já... Ainda tá disponível pra... Pra... Baixar de graça... Eu acredito que não, porque... Ele, né... Acho que já saiu do período, né... Já estamos em outubro... Então... Eu acho que não... Mas quem pegou... É... Jogue... Porque é um jogo realmente legal, tá... Você vai gostar... Provavelmente você gosta do gênero... Você gosta de todos os gêneros, como eu gosto... Você vai... Se interessar pelo jogo, sim... E vai se divertir bastante... Beleza, galera... Então esse foi o meu jogo... Foi o meu jogo... Esse foi o meu vídeo... É... Uma breve análise como eu faço aqui nesse quadro... Eu jamais fiz... E jamais farei nesse quadro... Uma análise completa do jogo... É só eu jogando assim... É... Às vezes é uma primeira impressão do jogo... Como eu nunca tenha jogado... Às vezes é só jogando uma coisa... Pra mostrar a vocês como é que é... Mostrar o jogo... Como é que ele funciona... Né... Às vezes... É já tendo jogado o jogo... Mas não sabendo muito... Então é assim... É apenas analisando o jogo... É... De forma bem amadora... Nada assim sério... É... Sabe... Nada assim... É uma coisa superficial... Sabe... Uma coisa só pra mostrar pra vocês o jogo... A minha opinião... O que eu acho... Ou o que eu tô achando... Então assim... É... Esse vídeo vai ficando por aqui... Eu espero que não tenha ficado tão longo... Não quero deixar esse vídeo muito longo... Mas é isso aí... É... Espero que vocês tenham gostado... Não esqueçam de deixar o like... Porque o... É... Dando o like vocês ajudam demais o canal... E... Agora né... Tem esse sistema de... Quanto mais like você dá... Com mais frequência você dá o like no canal... É... Mais... Você recebe... É... Mais vídeos você recebe na sua box... Né... Na sua... Na sua caixa de inscrição... Então assim... É... O like realmente agora tá sendo mais importante do que ativar o sininho em si... Não esqueçam também de se inscrever no canal... Pra não perder nenhum outro vídeo... Nenhuma outra atualização... Nem nada... E... Ajudar aí o canal também... É sempre a querer se ter mais e mais... Se inscrevendo é que também é importante... E não menos importante que isso... E também não mais importante... Mas... De igual pra igual... Compartilhar... É muito importante também... Tá... Agradeço a todos que fazem... Eu sou o Macaco Arqueiro do canal Arqueiro Gamer... Vou ficando por aqui... Essa foi a minha breve análise... E amadora de Just Cause 3... Um jogo... Muito divertido... Eu vou ficando por aqui... E vou ficando por aí... Até uma próxima galera... E fui... Eu vou fazer uma... Uma sacanagem que se der... Ui... Ai... Travou... Beleza... Foi o que deu... Foi o que deu... Não foi muito bom... Foi... Falou galera... Até mais... Foi o que... Era difícil! E O que deu... Tem... Até mais... ... Uplám... Tchau.